Alô amigos da TV Brasil Sertão Paulo Miranda, a finalidade do vídeo, ou melhor desse vídeo, é para entrevistar o Valmi Feijó, como vocês observam aqui, Valmi Feijó, as aventuras de um ciclista, a saga de um patriota. Eu estou aqui na residência do Valmi Feijó, ele já se encontra aqui, a caráter, ciclista, escritor, como também ativista, 77 anos. Feijó, boa tarde. Boa tarde, Paulo. É um prazer imenso estar aqui. Para mim também. E entrevistar, eu posso chamar de você, porque a gente conhece há muito tempo, a gente tem quase a mesma idade. Você mesmo. E me lembro quando aqui você chegou, no ano de 97, e eu trabalhava na prefeitura naquela época, na gestão do prefeito, do então prefeito Paulo da Pé, e por sinal eu te atendi no gabinete, né, naquela época, eu era secretário de governo do ex-prefeito Paulo da Pé, e ali eu passei a conhecê-lo e também saber das suas aventuras. É, eu quando cheguei aqui... Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. De novo. De novo. Isso aí, isso aí. De novo, meu povo. Isso aí. Quando eu cheguei aqui em 97, eu cheguei aqui com o intuito de fazer um trabalho sobre o combate às drogas aqui na cidade. Na época, até lancei o projeto, Drogas Nunca é o Nápoles sem Drogas, e depois eu transformei em Drogas Nunca é Jesus sempre. Naquela época, eu fui ao gabinete do prefeito, na época, Paulo da Pé, que você me atendeu, eu fui em busca de apoio, né, porque a gente tinha muito jovem aqui na rua, dormindo na rua, e a gente precisava realmente caminhar aquele jovem para as suas casas, suas cidades. E eu encontrei muita dificuldade na Secretaria de Ação Social na época, que era até comandado por dona Beth, e eu aí fui procurar apoio na prefeitura, onde você, você lá me atendeu muito bem, né. Então, a vida é essa, a vida é a gente fazer o melhor, né, Paulo? E de lá pra cá, você continuou residindo em Ionápolis, continuou nessa mesma batida, né, de fazer palestras, objetivando sempre alertar o jovem, né, para que saísse das drogas, para que também não entrasse nas drogas. Mas a sua vida, viu, Feijão, é recheada de muitas aventuras. Graças a Deus. Por exemplo, você foi o primeiro baiano, né, a andar com a tocha olímpica, tá aqui pro sinal, né? Foi o primeiro eu napolitano. Eu napolitano, baiano no primeiro eu napolitano, eu tive a oportunidade de presenciar, eu estava aqui no momento, na Avenida Porto Seguro, foi isso? E, como também você, na condição de ciclista, você fez uma viagem extraordinária, saindo de Ionápolis e indo até os países, né? Fui até Assunção Paraguai, no ano passado. Assunção Paraguai, no ano passado. Isso. Chegou até a Argentina, não? Não, não. Não, eu pretendo ainda fazer uma viagem Uruguai-Argentina, né? Uruguai-Argentina. É meu sonho, entendeu? Mas vamos aguardar e ver como é que fica essa situação da pandemia, né? Vale dizer até que você está sem máscara, mas eu estou de máscara. É, justamente. Estamos aqui em uma distância razoável. Aqui não tem problema, não é por causa disso. Isso. Você não pode aos dois estar sem máscara. Isso, isso. Mas, então, Paulo, quando eu saí daqui, eu já fiz, aliás, já fiz várias viagens de bicicleta. Várias. Já saí do Rio de Janeiro à Brasília. Por sinal, por sinal, viu, o Tervendo aqui, a gente pode observar aqui que você tem recorte de jornal do Globo, que diz aqui, ó, Valmir pedala para, né, para ver a posse de colo. Positivo. Como também que tem outro jornal, o Fluminense, eleitou que é ir à posse de bicicleta. Isso. E retrata muito bem a sua vida de ciclista. E eu tenho também fotos aqui. Certo. Fotos aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho fotos aqui que eu ia botar para você. É, que eu tenho fotos aqui, inclusive, da, isso aqui é, é que eu fazia aqui no Napo, né, a minha, a minha, eu fiz aqui a marcha contra o crack, a primeira marcha no Brasil. É, eu tenho muita coisa aqui, muito, muito material. Eu criei a primeira biblioteca do Juca Rosa, está aqui também, entendeu? É, é muita coisa. É, aqui eu tenho, na época eu cheguei aqui. Menores, né? Menores, eu arrumei junto também com o apoio do Sincob, Lauro Setuba. Nós conseguimos aqui botar umas cadeiras de engraxate, em frente de chame-chame, em vários lugares para poder tirar os meninos da rua. Então, a gente faz, o trabalho nosso sempre foi assim, sempre foi voltado para poder ajudar, ajudar a nossa juventude, porque da vida, ô Paulo, a gente não leva a nada, não. Verdade. O importante da vida é você fazer o bem, principalmente ajudar o nosso jovem. E o Napo precisa disso. Isso mesmo. Eu tenho muita matéria aqui, entendeu? Que eu posso provar. Aí eu carrei, eu passando aqui de bicicleta, na época, dando a volta no Brasil, carregando a bandeira da Rio 2004. Eu cheguei aqui na BR-101, tinha até uma passarela de ferro ali. Eu parei, tinha três meninos cheirando cola de sapateiro, que era, da época, era... Hum, pode dizer. Era a droga do momento, né? Que era... Cola de sapateiro. E a coça, a bateria e o time. E a gente tinha muitos garotos em frente, chama e chama ali. Nós conseguimos, com a graça de Deus, muito daqueles que conseguimos tirar e recuperar, mas, infelizmente, muitos daqueles morreram também, porque quem torna naquele mundo é muito complicado para sair. E a gente fica muito triste ver isso. Eu aí cheguei aqui ao Napo e lancei essa campanha contra as drogas. Criei aqui ao Napo, nossa apucaeira, juntamente com o pastor Eloy. Nós criamos o primeiro centro de recuperação, chamado Jeová-Samar. Isso! Entendeu? Depois, eu não me entendi com ele umas coisas lá, entendeu? Eu ia sair fora, deixei a associação e abri o centro cultural na Rua Prudente Moraes, onde ali nós tínhamos várias atividades. Nós tínhamos mais de 300 jovens participando ali. Então, nós tínhamos ali capoeira, dança, artesanato, violão, informática. E era uma coisa maravilhosa, era espetacular, a verdade é essa. Então, nós não aguentamos. Aí, nós tivemos que fechar aquele projeto. Um projeto todo ano, levar um ônibus ou dois ônibus, com aquelas crianças para o McDonald's lá em Porto Seguro. Uma festa. Criança que nunca viu praia, ficava... Pô, é coisa que até hoje eu... É gratificante, né? Fico, é, rapaz. Então, nós tivemos que fechar. Nós tivemos a Edna ali, a Edna que ela sempre ajudou ali no projeto, né? E a gente ficou muito triste no dia que tínhamos que fechar aquilo ali por falta de apoio, né? Apoio não da sociedade. A sociedade até que ajudou muito. E nós aí pegamos aquilo ali e tínhamos que fechar. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi uma menina de nove anos, que ela chegou pra mim e falou assim, Seu Feijó, o que eu posso fazer pra não deixar fechar o projeto? Eu falei, minha filha, infelizmente nada, meu anjo. Então, nós tínhamos que fechar. Acontece. Feijó, voltando novamente, a sua viagem que você fez, talvez a viagem, assim, de maior distância, foi essa de Eunápolis... Assunção. Assunção. Justamente. Essa viagem, ela foi interessante. Eu corri até de patrocinador, consegui aqui uns parceiros bons, né? E aí marquei, dia 14 de maio, eu saí daqui, entendeu? Saí daqui... 14 de maio de 2000... E 97... Foi... Não, 2019. 2019, foi no ano passado. Ano passado. Eu me lembro, eu me lembro. Isso aí. Aí eu saí daqui, aí fui, parei em Tajimirim. Tajimirim, parei ali, que eu fui convidado, até a prefeita me chamou, para me dar uma palestra para as crianças no colégio lá, o Toniel, né? Aí fui lá, dei palestra para aquelas crianças lá, bate-pá, brinquei com eles e tudo. E acabei ficando ali, no dia seguinte, parti para a Saúde da Divisa, onde fui receber lá, o secretário de esporte lá, muito bem, em Saúde da Divisa. Dei palestra em Saúde da Divisa, para ir jogar no ginásio, como tem fotos, no ginásio de esporte lá deles. E nos dias seguintes, eu parti para a Saúde da Divisa, ou para Jacinto. Passei pela Estrada de Chão, que ele é chão, até Jacinto, mais dez quilômetros depois, Jacinto é chão. Chão, né? Aí passei ali, aí fui até Omenara, Omenara eu saí, peguei de Quitinhonha, de Quitinhonha eu saí em Taubi. Taubi, perguntei um, eu ia passar por, lá por, acho que o nome da cidade, ali, eu não sei o nome da cidade, não me recordo aí. Aí perguntei um policial, ele falou assim, olha, você por ali não vai não, que a estrada é perigosa, entendeu? Você desce a 116, vai embora para a 116, até Barra Mansa, foi o que eu fiz. Saí dali, disse, passei pela Cidade Volante, é não, é a Cidade Volante, não é uma cidade, depois passei para o João João Paraíso e fui embora, subi a Serra do Honório, depois de Cida, me parei em Teófilo Otônia, dali parti, passei por, falei no censo, cheguei na cidade de Governador Aladares, lá eu passei, fiquei com a coisa que eu quero até, ver se a prefeita atual aqui de Onápolis pode fazer aqui, fazer uma ciclofaixa ligando o Juca Rosa ao centro da cidade. Prefeita a partir de janeiro. Justamente. Isso. Beneficiando aqui a cidade. Isto. Corretíssimo. O puxo garoto, o pessoal vem trabalhar de bicicleta. Verdade. É isso aí, passei, passei pela cidade de Caratinga, Caratinga, eu tive uma surpresa lá, que eu encontrei um coroa lá, vou mandar foto a você, ele... Inclusive, até viu, Feijó, avisar aqui, até a todos os nossos telespectadores, que nós vamos inserir aqui, fotos, né, inerentes à sua viagem à Associação, como também dizer a todos os nossos inscritos, como os não inscritos, que assistam, né, o vídeo até o final, quem não é inscrito, que se inscreva, como também deixa o seu like, pode deixar um comentário, enfim, continuem nos vendo, vamos lá, vamos lá. aí eu peguei ali e saí, saí em Caratinga, e encontrei um coroa lá, que ele foi do Ceará, né, e ele tinha perdido a esperança, e perdeu as duas pernas, aí ele fez uma promessa na sala aparecida, se caso ele se recuperasse, ele ia pegar uma cruz e até a aparecida, e já estava há dois anos, no Ceará, estava em Caratinga, em Minas, e ele com essa cruz? Com a cruz é pesada demais, você vai ver a foto, entendeu? Aí comecei com ele, tem fotos com ele e tudo, você mandou essa foto pra mim? Vai mandar, né? Vou mandar. Tudo bem. Aí cheguei, dali saí, fui embora, passei por, passei por Volta Redonda, Treiri, Volta Redonda, aí Volta Redonda de Si, Barra Mansa, subi pra, subi ali pra Resende, fiquei em Resende, o dia seguinte é partir pra São Paulo, né? Agora, Feijão, quer dizer, aí até o destino. Isso. Foram quantos dias de Onápolis a Assunção? 55 dias de pedal. 55 dias. Houve algum transtorno com a bicicleta? Houve, houve, eu em Cachoeira Paulista, eu tive que trocar o pneu traseiro, né? Ficou careca? Ficou, e a corrente, ela tinha espichado, eu tive que trocar a corrente também. Não é fácil não, né? Mas aí eu fiz tudo isso lá com o rapaz lá, o Calisto, que até tem foto dele também comigo, Calisto, lá de, da cidade de, meu Deus, a cidade de Aralda. Então, tudo bem, pode continuar. Aí, eu cheguei, dali, Cachoeira Paulista, eu dali saí, parti, parti pra, pra, Aparecida, em Aparecida, parei lá, almocei em Aparecida, e depois continuei. Aí, atravessei o estádio de São Paulo, num dia de, num dia de greve, ônibus, não tinha, só carro, carreta, e eu passava de bicicleta pelo, 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 um lugarzinho, que não dava nem passar. Eu olhava assim, as carretas vinham, eu fazia, só carreta passava, pum, rapaz. Aí, o cara, o motorista passava, aí, maluco, onde tinha que passar, não tinha que passar, não tinha que passar, aí fui. Tinha que seguir viagem. Aí fui, aí peguei a, ali a Estrada Castelo Branco, aí fui até o final da Castelo Branco, aí desci, em direção ao Paraná, passei, fui até Assis, Assis, de Si, fui até Tarumã, Tarumã, como é que era o trajeto, muita chuva, frio, frio. Eu, eu na cidade, eu esqueci, em Cachoeira Paulista mesmo, peguei uma gripe danada. Aí a mulher falou, só, fica aí, vai ao médico. Fui no médico lá, me tratou muito bem, doutor Renan, aí fui embora, aí, peguei o estado do Paraná, ali todo, aí cortei o Nordeste, passei do Norte do Paraná, passei por Londrina, Camborão, Cambé, Araponga, e fui embora. Passei na cidade muito, eu gostei muito, e, é a cidade de, eu esqueci o nome, é muita coisa, não é muita coisa, a gente retorna já, aguarde um pouquinho, que a gente retorna já. Amém. 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 É isso aí, estamos de volta, estamos aqui com o Feijó, pois é Feijó, aí você chegou a Assunção, é, eu, o melhor, eu cheguei na ponte da amizade, da ponte da amizade, travessei a ponte da amizade, aí fui no setor de fiscalização Paraguai, fiz a minha inscrição com imigrante, né, e aí fui, cheguei no shopping lá, eu tive que trocar, dinheiro nosso, real, pelo dinheiro dele lá, que é o Guarani, isso aqui é o Guarani, aqui são, são dois mil Guaranis, aqui, aqui já é, aqui já é, cinco mil Guaranis, verdade, aqui, aqui já é vinte mil Guaranis, aqui ó, então, a gente, troca o dinheiro, eu peguei o, quatro notas de cem reais, aí fui lá no, no, no loja de câmbio, aí troquei pelo, pelo Guarani, eu dei quatro notas, e me deram o pacote de dinheiro, não, é uma coisa fora de série, quase sem valor, aí eu peguei, botei aquele dinheiro ali, na, 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 na minha bolsa, aí fui embora, eu subi, e o poder de compra desse dinheiro lá, vão ver, é complicado, porque, lá é tudo, é tudo infracionário, é, complicado mesmo, verdade, aí eu cheguei, eu subi a ladeira, tem um fundo de barraca, de venda de coisa, subi lá em cima, perguntei o guarda, qual o caminho que eu uso aqui, para Assunção, pessoal, aquela, pega a pé, aquela pista, ele lá, peguei a pista, até uma pista muito boa, entendeu, aí eu fui até Assunção, passei por várias cidades, não houve problema também nenhum, não, não, normal, geralmente você só andava durante o dia, só durante o dia, solidariedade das pessoas que passavam por você, como é que era? Não, o Paraguai, ele é muito, ele é muito resguardado, o Paraguai, o Paraguai, ele não fala com você, não fala com ele, pior que você não tem o idioma dele, não entende, a não ser quando você pega o camarada, que fala o castelhano, aí você entende alguma coisa, já é mais fácil, aí eu passei, eu cheguei na cidade de Coronel Oviedo, uma cidade muito bonita, a cento e poucos quilômetros, antes de Assunção, aí dormi lá, no dia seguinte, comprei uns pães de queijo, botei na bolsa, fui embora, parti, parti de Assunção, mas antes de Assunção, tinha que passar a parar, numa cidade chamada, Cacuipé, a 52 quilômetros de Assunção, aí dormi lá, aí parei lá, vou até o hotel mais em conta, que é o hotel Uruguai, aí fiquei no hotel Uruguai, a minha janta foi o quê? Foi água, e três pão de queijo, entendeu? A minha janta, eu calculei que no dia seguinte, eu teria o café da manhã, nada, nada, aí desci, montei a bicicleta, um frio de 2 graus, meu Deus do céu, um frio, você foi preparado com agasalhos? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, eu não imagino, não imaginava, não, aventura, né? Aventura. Aí, eu cheguei, desci, montei a bicicleta, me capotei lá, aí, bati na porta lá, a mulher veio, eu falei assim, ela falou assim, que não tinha o café da manhã, eu falei, e agora? E eu só tinha, na verdade, só tinha 170 mil guaranis no bolso, que era para pagar 100 mil guaranis, não, eu tinha 120 guaranis no bolso, era para pagar ônibus, que eu teria que pagar 70 mil guaranis da minha passagem, e 30 mil guaranis da bicicleta, era 100 mil guaranis, que eu não podia gastar, aí fui, parei no lugar. Para você retornar ao Brasil? Justamente. Só mesmo até a divisa como? Não, para retornar, não, para retornar até a divisa. Até a divisa. Até a divisa. Aí eu fui, que você voltou de ônibus aqui, não foi isso? Voltei de ônibus. Foi de bicicleta, e retornou de ônibus até o Nápoles. Justo. Aí eu cheguei, rapaz, parti, aí, afou-me, rapaz, aliás, só estava com 100 mil guaranis no bolso, 120, 100 mil, só o dia da passagem. Eu falei, meu Deus do céu, aí saí, aí determinado lugar, para me dar um, falei, vou enganar meu cérebro, vou dar um 7.1 nele agora. Aí fui pegar a garrafa d'água, a garrafa de Escapulio, estava tão gelada, entendeu? Que Escapulio, eu fui tentar pegar no chão também, ela me deu uma olhesa, mas consegui pegar a garrafa. Aí tomei a água, aí foi, ô, cafezinho gostoso, tentando enganar meu cérebro. não adiantou nada. Aí comecei a descer a serra, uma serra das condilheiras, um frio, cara, que queimava a minha mão toda. Eu tinha que esconder a mão, de vez em quando parar, esquentar ela e continuar. Cheguei em Assumpção, era duas horas da tarde, uma fome, meu irmão, que parecia que meu estômago tinha comido tudo por dentro. Eu aí parti, perguntei a um menino lá, que falou em castelhano, eu perguntei a elas em Assumpção, porque a rodoviária fica para onde ela vai para lá. Aí travessei a pista. Quando eu ia passando isso na parada de ônibus, aí o camarada de lá, ei, pessoal brasileira, vem cá. Eu fui e falei assim, você veio de onde do Brasil? Eu fiz de Almar, Poli Bahia. Ele falou assim, qual a sua idade? Eu, 76 anos, você é maluco. Ele falando de castelhano, dá para você entender, você é maluco. Eu falei assim, ele falou assim, você vai para onde? Eu vou para a rodoviária. Ele disse, não, não, fica aí que a pista, fica aí que o ônibus vai parar você aqui. E a outra falou assim, mas aqui não para não, Alberto, mas não para aqui não, mas vai parar, aquele ônibus de dois andares. Ficou, aí, tudo bem. Ele falou assim, olhou para mim assim nos meus olhos, e disse, brasileiro, você parece que não come quantos dias. Eu falei assim, rapaz, eu dei de manhã, você não comeia nada. aí ele falou assim, espera aí, expliquei a situação do dinheiro do ônibus, né? Eu falei, tem ônibus, vai me voltar. Ele falou assim, espera aí, sai dois cachorros quentes brasileiros aqui. Aí me deu dois cachorros quentes, me deu suco. o cara foi espetacular, ô rapaz, aí o ônibus veio, aí o cara falou, Alberto, onde está vindo aí? Cerca, cerca o ônibus. Aí mandou cercar o ônibus, o ônibus parou, aí o cobrador desceu, ele falou assim, ó, leva o brasileiro para a cidade do Oeste, e não cobra passagem da bicicleta não. Não, não carrega a bicicleta desse ônibus não. Eu, o que é? Não carrega a bicicleta desse ônibus. Não, vocês não carregavam. Vão carregar pela primeira vez. O cara, o irmão, levou lá e colocou a bicicleta. E você seguiu? Aí eu segui, vim embora, saltei na cidade do Oeste, era nove horas da noite, frio, cara, aí eu perguntei ao cobrador, daqui a, põe na amizade, é muito longe, ele falou, uns dez quilômetros. Eu falei assim, e o escuridão não é nada. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu botei a bagagem, amarrei, parti pra dentro. E só pedindo a Deus, Deus, não deixa cair no buraco não, não deixa cair no buraco não. E fui. Quando eu cheguei, antes da chegar a ponte, aí tinha os noias, os noias paraguais, cercando a pista lá. Aí eu, me cercou, assim, como é que é? Eu aí peguei dois, peguei uma nota nessa de dois mil dólares, né? Dois mil guaranis. Dois mil dono arabuqueiro. Dois mil guaranis. Aí ele foi embora. Aí entrava essa ponte na amizade, aí... Depois voltou ao Brasil. Voltei ao Brasil. Cheguei na caixa de colônia, peguei dinheiro lá, tinha dinheiro na caixa de colônia. Pronto. Vem embora. Cheguei. E é espetacular. E agora, Feijão? Ô, Paulo, uma ressalva que eu quero fazer pra você. Sim. Faça o bem. Isso aí. Ajude as pessoas. Isso aí. Porque Deus, Deus Jesus, prepara sempre alguém onde você menos espera pra te salvar. Realmente. Foi o caso desse, desse Paraguai, Alberto, entendeu? Que me salvou lá. Isso aí. Porque, é o que eu digo, faça o bem. Faça o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. É. E aí você retornou, e agora você já pensa em fazer uma outra viagem internacional, que é até a Argentina, se não me engano. É. Eu pretendo, né? Se tiver patrocínio. É. Eu vou correr atrás de patrocínio. Eu pretendo. As pessoas, ah, não vai não. Você já tem 78 anos, vai fazer 78. Mas o que que é uma coisa com outra? O que que tem? Hã? Você quer ir à Argentina, né? Eu quero. Uruguai. Isso aí. Uruguai, Argentina, cara. Uruguai, Argentina. Eu quero ir bicicleta, cara. Eu acho que é uma coisa que eu gosto, cara. É isso aí. Eu acho que já é a pessoa, não pode ficar naquela, ah, você tem tanto idade, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E eu quero. E eu tenho um apoio muito grande, Edna. É sua esposa. A companheira. Isso. Ela me dá um apoio muito grande. Ela não aceita, tá entendendo? Mas na hora ela chega junto e... Não, ela não aceita. Ela não aceita. Eu faço isso. Mas ela me dá apoio. Isso aí. Entendeu? Ela me dá apoio. Entendeu? E a gente vai vencendo as dificuldades. Entendeu, Paulo? E eu tô aí nisso aí, cara. Então tá bom, fechou? Desde já te agradeço. Foi uma entrevista recheada de muita sedimentação, de muitos argumentos. Pude aí tirar algumas fotos. E pra constatar, ainda vamos inserir nesse vídeo. Pra você que tá aí nos assistindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like. Pode deixar também um comentário. O Feijó mora aqui em Eunabos, já vai, né? Vão fazer 24 anos. Continua morando. Pretende fazer uma nova viagem. foi essa que nós falamos agora, né? Na Argentina. Uruguai e Argentina. Uruguai e Argentina. Então é isso aí. Continue nos vendo. Aqui é a TV Brasil, Sertão, Paulo Miranda. Feijó, muito obrigado. E, claro, iremos fazer novas entrevistas, possivelmente, depois dessa nova viagem que você irá fazer. Tenho fé em Jesus, Paulo, que tudo vai correr bem. Eu tenho fé que vou conseguir os patrocinadores. Eu creio. Você vai conseguir. E eu estou querendo também, com isso, querer entrar no livro do Record. E isso. Pela minha idade. É isso mesmo. Verdade. E eu quero agradecer também a minha companheira Edna, que me dá uma força muito grande. Quero agradecer a todos os amigos, principalmente aqueles que oraram por mim na minha viagem ao Paraguai. Muito obrigado em todo o meu coração. e, com fé em Deus, nós vamos vencer mais uma batalha. Pronto. Valeu, Valmir. Até a próxima. Muito obrigado. E obrigado a todos para você que assistiu o vídeo até o final, como eu já disse. Se não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, porque é muito bom para o canal. Valeu. Obrigado a todos. Obrigado.